É esse time aí que sapecou cinco na URT que vai te pegar pela frente, meu caro Gão. Mas o técnico-ulista, antes de você comentar, o técnico-ulista fala antes sobre essas semifinais. Eu acho que chegou os quatro times aí que trabalharam bem. A vantagem, ela vale muito no final do segundo jogo, né? Não adianta você começar 180 minutos pensando em empatar dois jogos. É uma vantagem importante, mas o ano passado nós tínhamos a vantagem contra o Galo, né? E acabamos sendo eliminados, né? Então não é uma situação definitiva. É uma vantagem que pode pesar no decorrer de 180 minutos, mas eu tenho certeza que tanto o América como o Cruzeiro vão entrar para ganhar as partidas. As duas equipes gostam de jogar, gostam de agredir, gostam de propor jogo. Então, talvez, se der dois empates ou dois resultados iguais, essa vantagem pese para nós. Mas nós não estamos pensando nela no início das partidas e vamos fazer o melhor que a gente pode e tentar ganhar o jogo com todo o respeito ao Cruzeiro. Ô, Lisca, parabéns pelo jogo de ontem. Contra o Coimbra também o time já tinha dado uma melhorada. Agora, ontem foi perfeito. É o time que a gente estava acostumado, ano passado, a ver na Série B. Parabéns. O Bruno Nazário é craque, arrumou ali o meio de campo e o ataque. E o Gustavinho também não pode ficar de fora. Mas o Felipe Azevedo voltou bem. Eu acho que aí quem está devendo um pouquinho é só o Alê. Mas é um cara esforçado também, que custa pegar ritmo. Tomara que ele pegue logo. É o Coelhão pronto, viu, Gão? Para pegar vocês. É, está confiante demais. Cuidado que o Fael já aprendeu uma lição. Tem outro querendo aprender outra lição aí. Agora o Lisca com esse cabelo está parecendo o professor Emmett Brown de De Volta para o Futuro, né, meu amigo? Agora vai ser duas grandes partidas e como o Lisca falou, Leopoldo Siqueira, são duas equipes que propõem jogo. Duas equipes que gostam do sistema ofensivo. E acho que o Felipe Conceição conseguiu achar a equipe ideal agora, né? Ele já tinha o padrão de jogo definido, mas o Romulo deu muita qualidade. Então vão ser duas partidas muito boas e aquilo que o Lisca falou. Eu acho que o América não vai jogar regularmente embaixo do braço, não. Vão ser dois jogos em que a gente vai ver o sistema ofensivo das duas equipes trabalhando e muito. Pelo menos eu espero.